Salve rapaziada, Geração Gamer na parada com o segundo episódio da nossa Master League aqui no PET eFootball 2023 Um PET pra PES 2017, um dos últimos grandes jogos que a Konami fez e agora 100% atualizado Olha só o que temos aí mano, um time bem forte, porém vocês comentaram várias e várias sugestões Hoje é dia de buscar reforços, meia atacante a gente só tem o Zanatio Eu tava utilizando ali o Nátio Fernandes, mas ele não é um meia atacante Ele joga com meia de ligação um pouco mais recuado até como volante, segundo volante Então a gente já botou ele ali ó, e ele rende 81 em over nas duas funções Então pra meia atacante só temos o Zaratio 78 e o Castilho 67 em over Cara, mais do que nunca é a principal função que a gente vai ter que buscar hoje E também vocês comentaram bastante lateral direito O Mariano já é bem veterano e o Guga não tá rendendo o que se espera E ele só tem 74 de over Apesar do Arana na minha opinião ser um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do Brasil Ele só tem 75 aqui mano E temos o Dodô ali também o mesmo over Na parte de ataque a gente tá bem aí com o Cristian Pavon e o Pedrinho 82 e 83 respectivamente Mais na ponta esquerda o Ademir mano, ele veio do América Mineiro É muito bom jogador, porém aqui também tá na mesma circunstância 70 apenas de over e a gente só tem o veterano Keno com 32 anos, 79 É mais uma opção ali pra gente ficar de olho em reforços Quase que foi unanimidade a posição aí de meia atacante Muita gente pedindo Felipe Coutinho Que de certa forma tá em decadência lá no futebol europeu Os gigantes já não tão querendo ele e ele joga no Aston Villa Tem 85 de over e a gente tem ali mano 40% de chances Aquela barrinha que tem 5 pontos, 2 pontos no caso a gente tem 40% de chances de contratá-lo Vamos ver os valores e se a gente vai ter condição Iniciando uma negociação com ele a gente aguarda a resposta Não tem como oferecer um valor logo de cara Galera comentou muito também o Rafael Veiga O porém do Rafael Veiga que ficaria mais sem noção O Palmeiras liberar um dos melhores jogadores do time dele Pro rival né, candidato a todos os títulos possíveis Vamos tentar então o Jean-Pierre que brilhou no Grêmio Mas a lesão acabou com ele e hoje ele joga no Havaí mesmo com 23 anos de idade Recusaram né, tanto o Coutinho quanto o Jean-Pierre E o Gêemerson tá suspenso dessa segunda rodada do Brasileiro Porque ele foi expulso na estreia Vamos tentar negociar novamente cara Mas acredito que vai ser difícil pra caramba E com Jean-Pierre a gente tenta também Na posição de lateral direito, olha só O Montiel tá em um clube aí desconhecido Ele tem 81 de over O lateral direito argentino é bom de bola E a gente tem 60% de chances de contratar Dá mole não hein, que o Rames Rodrigues tá jogando em um time aí Bem diferente dos gigantes que ele já jogou Ele é o colombiano aí com 30 anos de idade 83 de over, caso nenhum dos outros dois O Coutinho principalmente não aceite A gente pode tentar o Rames aqui E temos 60% Falando em meio atacante, o Quinteiro cara O Quinteiro é muito bom, colombiano com 80 de over 29 anos de idade É um cara ali já rodado e com futebol de categoria Vamos tentar também É isso aí mano, bora pro primeiro jogo É contra o Flamengo Chega detonando o botão do like Se você quer a continuação dessa série Com uma frequência absurda de vídeos Só depende de vocês E se é novo no canal, seja muito bem-vindo Já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram E se curte futebol mobile Dá uma conferida no Geração Gamer 2 O nosso outro canal Nesse foco de fute Tá o link também na descrição E bora ir pra Arena MRV Pra Galo vs Flamengo Bola no Hulk Já limpou ali o Vidal Marcando em cima Mariano, Christian Pavon Bola pro Hulk Vidal chegou O Hulk ganhou Bateu no canto O Santos deve tá lesionado Tá o Neneca ali no gol Vou meter essa bola ali com curva, cara Vem no esquema Prepara Nátio Fernandes Levantou pro Zaratio Sobrou no Arana Mateu na caixa Bateu Mariano também Aí o Nátio Na sobra devolveu pro Arana Do Arana pro Mariano Vidal Travou O Juizão não deu falta, hein Jogo tá maneiro Tá bem movimentado Olha só que jogabilidade, cara Que gráfico lindo Bola aí pro Christian Pavon Dele pro Zaratio Limpou Tocou no Hulk Pediu Devolveu Vai Zaratio Com falta Aí bola Quase pega Vai Na boa Recupera Tocou O Hulk pro Mariano O passe não chegou Pedro Pedro bola no Cebolinha Chegou batendo Defendeu O Eliseu perdeu Incrível Incrível Esse jogador contratado Aí pelo Flamengo Caraca Impressionante O gol que ele perdeu Cebolinha chutou O Everson defendeu Ele tava com o gol aberto Duas vezes Cara A gente tá tendo chances Mas o Flamengo No contra-ataque Tá ficando Muito perigoso Dá um a zero E a gente Quase toma um segundo Aqui vem o galão Da massa Zaratio pro Christian Pavon Esperou Limpo É falta pra gente Nath Fernandes na bola Dá até pra bater De repente Não Direto Eu acho que não vai rolar Vamos mandar ela por cima Capricha Nathio Levantou Christian Pavon Voltou pro Jair Sobra Mariano Domina Vidal apertando Tem opção ali no Jair A bola é boa Ele cruza Mariano Escanteio Teve desvio Na marcação Do Flamengo Torceda começa A gritar Galo Galo E o time fica gigante Com esse apoio Bola na área Jair Sobrou Arana Tenta Arrascaeta Não pega O Arana Bate fraco A gente tá batendo Record de finalização Mas não tá adiantando Em nada Flamengo tá 1 a 0 Já mandou lá pra frente Deu ruim O árbitro atrapalhando Arrascaeta Bola esticada No Pedro Perdeu E tava impedido Pedro Desarmado Pelo Júnior Alonso Agora tem contra Ataque do galão Da massa Bola pro Hulk Vem Christian Pavão Vem de tabelinha Botou o Hulk Na frente Na cara Do goleiro Era pra ter Tocado No Zaratio Ele tava fechando X olhou pro O meio No meio O campo Alã 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 Desarmou Só na bola Segue o Galo Aí na frente Alã Com ela Já viu na ponta O Pedrinho Tá entrando Nesse momento Tá com fôlego Mas o Léo Pereira Tirou na maior facilidade Do mundo Galo pega de novo Bola sobra Alã Meteu na área Pro Keno Vidal arrancou Tocou pro Pedro Vamos Júnior Alonso Ih Deu ruim Deu ruim Olha o gol Perdeu Fim de papo 2 a 0 Mano Dava pra gente Ter jogado Muito melhor Que isso Pois é né Segunda rodada Uma vitória Uma derrota E tamo aí né Tamo no esquema Flamengo é difícil Realmente ser batido Ainda mais Que contrataram Até um jogador europeu Pedrinho Segue evoluindo No nosso time Recebemos uma oferta Pelo Christian Pavon E opa Atualização aí Com o Coutinho Jean Pierre E o Quinteiro O Montiel recusou E o Rames Rodrigues A mesma coisa A oferta pro Pavon 81 milhões Mas ele acabou De chegar no nosso time né Fica meio sem noção Dispensar ele agora Então interrompe aí Ele segue no galo Sobre os valores Do Coutinho Totalmente fora Da curva né A gente tem 122 milhões Ele tá valendo aí Pelo menos O Aston pede 237 Olha o Jean Pierre também Caraca mano Eles tão achando o que O Quinteiro Que tá mais barato 50 milhões É o colombiano Muito bom de bola Com 80 de over Os pontos mais fortes dele Que a gente conhece No momento Ali tá em negrito Tá em azul escuro né Tá difícil pra caramba De ver Mas todos em azul São os melhores Inclusive o efeito Que é 87 Chute colocado 85 Vamos então né Nossa primeira contratação 50 milhões Mas Quinteiro É do galo O novo meia atacante Pra começar a titular Tentar renegociar Com o Montiel De repente dá bom E com o Rames Rodrigues Também vai que a gente consegue Vamos botar uma galera Toda aqui ó Na janela de transferências Coloquei o Sasha E também cara Nathan Silva Que tem um overall baixo Aqui infelizmente O Fábio O Castillo Castilho E também o Caleb E o Guga também Que a gente não tá Utilizando por enquanto E agora tem o anúncio Do melhor jogador Da América do Sul Quem será que ganha O Hulk Hulk ganhou o prêmio Comebol de melhor Da América do Sul Ali tá Aquele logo Ah não Tá ali maneiro Da América Mas é a taça De melhor jogador Da Europa né Tá um mix Tá lá ó Quinteiro chegou E ele vem pra ganhar Número 10 Ele vai tomar 10 Que nesse momento É do Vargas E conseguimos a atualização Ali mano Com o Rames Rodrigues Porém os valores Também né Estratosféricos A gente interrompe Já temos o Quinteiro E temos também A atualização Do Montiel Temos 71 milhões No momento Mas ele vale 169 Então deixa quieto Aqui que de repente A gente junta Essa grana Pra ter um lateral direito Muito bom de bola Seguimos treinando Toda rapaziada Ali o elenco Vai evoluindo aos poucos Treinando também Vários e vários dribles Vamos ver se os caras Conseguem aí na boa A gente vai treinar agora Pro Quinteiro Ter a habilidade De lençol E com o Quinteiro Já com a número 10 E já como meia atacante A gente vai com essa formação E temos a volta Do Jamerson O Heverman Inclusive tem mais Overall que ele Mas pela juventude A gente vai Jamerson E Júnior Alonso Arena da baixada A pressão é gigante O gramado é sintético E o time do furacão É carrasco Bola rolando Vamos lá Com o nosso terceiro Uniforme Tem bola pro Pedro Rocha Que isso mano Mal começou O jogo é gol do furacão O Eric mano Saiu carregando a bola Veio trazendo Limpou todo mundo Do nosso meio campo E tocou pro Pedro Rocha Pegar de primeira Esse jogo é difícil Pra caramba É assim que a gente gosta Pra ficar ainda mais Envolvente na série É Quinteiro Bola dele com o Hulk Christian Pavon Já toca pro Mariana A gente vai de pé em pé Achando os espaços Que o furacão vai nos dando Bola ali quase chega Chegou agora no Keno Ele bate bem de longe Ainda mais quando é colocado Bola pingando Sobrando Bate rebate danado O Galo já tá de novo Com a posse Aí Nath Fernandes Toca no Jair Já passou ali o Keno Tem na ponta o Hulk Dominou Incrível o Hulk Olhou pra área Cruzou Segunda trave Nath o tentava O Keno também A sobra do furacão Na fogueira Keno é liso E a gente já tá metendo Pressão sim Vamos melhorar um pouquinho Mais a qualidade De finalização Pra gente conseguir empatar Esse jogo Na primeira etapa Bola do Hulk Vai segurando Moleque Vamos entrosando Nesse pet Olha o tapa Pedro Rocha Vitor Bueno Já comeu mosca Vai Mariano Eita Deu ruim Aí entregou a paçoca Aí entregou Para mano 2 a 0 Pro furacão Tem bola aí do Abner Na frente Junior Alonso Tira mal Sobrou com o furacão Pedro Rocha Vai finalizar Meteu o calcanhar Olha o Eric Devolveu o Orejuela Por cima Eric Volta o Hulk Volta Christian Pavon Ainda pressão do Galão Vai Christian Quinteiro Tabelinha com o Nacho Bola pro Hulk Do Hulk Não passa Mano Não passa agora Quem sabe agora Passou Toma Christian Pavon É gol do Galo É gol do Galo Gol do Atlético Mineiro Galo forte Vingador Diminui o placar E volta pro jogão Aqui na Arena Da Baixada O time do Galo Tá pedindo pro VAR Checar o lance ali Na dividida do Fernandinho No início do lance Mas foi nada Olha só Imagens do VAR ali Nem mostrou o lance Do Fernandinho Pablo dominando E vem saindo pro jogo Jair dando combate Não pode Não pode Deixar chegar Não pode Deixar chegar Veio Olha a tabela Que os caras me arrumam E não tinha impedimento 61 minutos 6 finalizações deles Contra 4 do nosso time Aí o Keno Para de peito Boa Keno Quinteiro demorou Tocar Mas o Hulk Achou o Pavon De novo Cristian Pavon Gol Do Atlético Mineiro Galo forte Vingador Cristian Pavon Empatou o jogo E botando na velocidade Que vem do jogo Na velocidade zero O jogo fica Continua sendo dinâmico E fica melhor Tanto de narrar Quanto de vocês assistirem E de mim jogar também Moleque 2x2 Bola com o Jair Jaxa e o Keno Tapa de qualidade A gente vai É para a virada Não vamos desistir Mariano está pedindo Essa Demorei tocar Ele já estava Até impedido Ainda bem que o maluco Tirou Jair briga Ganha Bola para o Quinteiro Apareceu o Hulk Enfiada de bola Para ele Hulk Gol Do Atlético Mineiro Galo forte Vingador Hulk Esmaga Virou o jogo Na arena da baixada Uma partida Praticamente Liquidada Para o Furacão E eles tiveram Até chance De marcar o terceiro Deixou o Galo jogar Aguenta Agora é o terceiro Do Atlético Mineiro E o Pablo Está com a posse de bola Pedro Rocha Eles se mandam A gente agora Vai defender Claro E ficar nessa De contra-ataque Cristian Pavon Sofreu a falta Quinteiro Vamos lá Quinteiro No restinho do gás Ele segue em campo Vamos tentar Mais um ataque Bola no Jair Giramos errado Nacho Achou o Keno Tapa de primeira No Hulk Ah cara Deixa a gente chutar essa Olha o Quinteiro Olha o Galo O Hulk Tem um espaço gigante Dá até para chutar Preferiu o passe Para o Keno A bola não chega Em contra-ataque Do Furacão Com o Pablo Vamos retomar Time Boa Mariano Quinteiro Agora Hulk Hulk Ficou de frente Para o Keno E soltou a bomba No meio do gol Pablo Júnior Alonso Vai Júnior Opa É para vermelho Juizão vai parar O lance Vai chamar o Júnior Alonso O Jamerson Já tem amarelo E o Júnior Alonso Agora recebe também Tem bola para o Furacão Pedro Rocha Abriu Jogada E o Lucas Halter Vai chegar para finalizar Ficou sem ângulo Voltou no Matheus Fernandes A batida Com o desvio Juizão vai deixar a cobrança De escanteio São quatro minutos de acréscimo É agora É hora de fechar a casinha Vamos galão da massa Recua todo mundo aí Bota super retranca Tem bola na área Subiu Maldassa senhora Nossa senhora Everson defendendo Rebote Everson de novo E acabou o jogo Deu galo Atlético Mineiro 3 a 2 Na Arena da Baixada Mariana aplaude O apoio da nossa massa Que também compareceu E os jogadores do Furacão Saem na porrada Quase ali Um brigando com o outro 3 a 2 Esse resultado foi demais Já nos coloca novamente Na vaga para a Sul-Americana Estamos aí em sexto Do quinto ao sétimo Todos os três vão para a Sul-Americana E os quatro primeiros Vão para a Libertadores Mais o campeão da Copa do Brasil E um detalhe A gente ainda está negociando com o Montiel E esse é o nosso resultado mensal Sempre aparece todo mês Que fecha Aparecem os resultados Quem fez mais gol Quem deu mais assistência Quem teve a melhor nota E o Hulk está lá Melhor nota 7.0 de média Olha o Pedrinho está evoluindo bastante Subiu para 88 em velocidade Explosão 86 Força do chute 82 Pavon está querendo ir para o banco Pedrinho evoluiu agora para 85 de over O mano O Pavon tem 82 Pedrinho titular Não tem dessa Olha faltam 15 horas para o fechamento da janela A gente precisa buscar mais reforços E cara Eu preciso que vocês me ajudem também Bora ver se tem resposta do Montiel Negociação Cara 169 Né Está naquela ainda Eles não vão abaixar esse valor Não tem como a gente pedir Né O ruim desse PES era isso Você não negocia Ah não Tem sim cara Vamos ajustar os termos Caramba A gente só tem 71 milhões Reduzir taxa de transferência Ih caraca Precisão do PES caiu para É 48% é a nossa chance de negociar Reduzir o salário Cara Aumentar a duração do contrato também Ele acha ruim Vamos só reduzir a taxa de transferência Teremos 48% de chance de pegar ele Recebemos oferta pelo Fábio Pelo Guga E tem atualização do Montiel Pensar em duas vezes né A gente vai buscar depois um novo lateral aí O Guga Cara A gente ainda não fechou né Não tem nenhum lateral direito Se o Montiel recusar Mas vamos aceitar a negociação Para o Guga E também para o Fábio Aceitamos aí então cara E temos 98 milhões Agora faltando 8 horas Para o fechamento Cara Eles aceitaram né Diminuíram 21 milhões Mas está em 147 ainda Não dá né Se a gente ajustar os termos Vamos ver Cara Aí cai para 11% Sem chance dele aceitar Então o máximo que O time dele vai querer Os 147 milhões Então eu acho que a gente Não vai ter outra opção né Ou busca um outro no mercado Ou fica só com o Mariano Porque a gente acabou De vender o Guga Vou colocar o Vargas Também na negociação Uma vez que a gente tem O Alan Kardec Aí também como centroavante E o Igor Rabelo também né A gente tem muito zagueiro no time É mano Vamos deixar aí para o próximo episódio Faltam 8 horas E eu quero que vocês comentem Mais sugestões De repente cara Nossa o cara ali O David Neres Está sem a face Mano Olha só o que temos A gente tem boas opções ali Mas precisamos de um lateral direito melhor O Guga vocês pediram para vender A gente vendeu Mas não temos outra opção Por enquanto Quero comentem principalmente Essa função Uma vez que o Pedrinho A partir desse momento É titular do time Com os 85 e over Pedrinho Ex-Corinthians E temos ali O Alan Kardec O Vargas O Ademir E também o Pavon De atacantes no banco Temos também Os meias de ligação Todos ali certinhos Temos o Zarate Para ser o reserva Do Quinteiros O time está fechado Praticamente fechado Só faltamos Esse lateral direito E quem sabe Um goleiro com maior overall Se bem que o Everson Está catando bem Tamo junto sempre Comente aí É nóis mano Até o próximo vídeo Com mais jogos Aí sim A janela fechada A gente vai arrebentar E aí